Você já ouviu falar sobre banho de ofurô, banho no balde, no bebê, mas você fica um pouco de receio, não sabe como fazer? Então hoje eu tenho um convidado especial para esse vídeo, que é o Baruki, meu sobrinho. Ele é filho do meu primo, mas aí a gente já chama de sobrinho, fica mais próximo, né? Que é muito gostoso o bebê. E eu quero mostrar para vocês como fazer e dar dicas de como fazer esse banho. Então me acompanhe nesse vídeo, meu nome é Daniela dos Anjos e este é o meu novo recém-nascido. O banho de ofurô, o banho de balde. Tem os baldes que são próprios para dar banho no bebê, ele tem os campos mais arredondados embaixo. Você pode comprar esse balde ou pode ser um balde só para o banho do bebê, um baldinho novinho, limpinho. Pode ser também, não tem tempo ruim. A água, você vai encher, vai pôr bastante água porque você vai colocar o bebê até o pescoço com água. Já vou te mostrar como fazer, fica tranquilo. A água não precisa ser tão quente, né? Para pelar o bebê e nem muito fria. Às vezes a gente deixa mais fria porque a gente tem medo de queimar o bebê. Mas coloca numa temperatura que você entraria dentro. Eu acho que essa é uma dica boa. Que seja gostosa para você e vai ser gostosa para o bebê também. O que você faz? Então você vai colocar ali a água, coloca bastante, sem economia de água. E você vai cuidar, o bebê não vai escorregar ali porque você vai estar cuidando. O objetivo do banho de balde é mais um conforto, um aconchego. É super importante quando o bebê está com cólica, está irritado. É bem gostoso, bem relaxante para o bebê. Lembra um pouco do útero, né? Que o útero era assim, era cheio de água. E também é muito confortável e gostoso para o bebê. É relaxante, né? A gente também ia gostar de entrar em uma banheira e ficar lá relaxando com água. O bebê também vai gostar. O objetivo não é dar banho em si no bebê, né? Você precisa lavar o bebê. Você pode usar o banho de balde só para molhar o bebê ali para ser um momento relaxante. Mas se você quiser lavar, pode lavar também. É um pouquinho diferente, né? O bebê vai estar mais na vertical do que na banheira. Mas se você quiser, pode também. Mas o objetivo ali é relaxar. Então, o que eu faço? Eu pego e enrolo o bebê. Tiro a fraldinha nesse banho. Tiro tudo porque eu vou, né? Colocar o bebê ali na água. Mas eu faço um charutinho com um paninho com uma fralda. Não precisa usar fralda se você não quiser. Mas nas primeiras vezes eu acho que facilita. E como você tem medo de machucar o bebê, né? Às vezes por ser muito sensível. O pano você não vai ter medo de segurar, né? Segurar aqui no colarinho se você quiser. Ou na parte de trás ali. Mas você vai poder enrolar o bebê. E eu aconselho você a enrolar. E ele faz o charutinho mesmo. Nesse vídeo com o Baruque eu não enrolei ele bem. Porque ele tava meio chorandinho ali. E eu quis fazer logo pra ele relaxar. Mas você pode fazer bem o charutinho meio apertadinho. E segurar por aqui, ó. No charutinho. Que você vai segurar. E ele vai ficar com o rostinho pra cima. E você vai mergulhando o bebê. Então vamos ver como que foi o banho do Baruque? Bem-vê. Enrolei ele. Agora eu vou primeiro o pezinho dele. Vindinho, devagarzinho. Pra ele sentir na água. Deixa eu sentar nos pouquinhos. Eu tenho o suporte da cabecinha dele, ó. Gostoso, amor. Gostoso. Vou escorregar ele aqui. Eu vou segurar a cabecinha dele, ó. Ele vai relaxando. Contra o fundo lá, ó. Tá vendo? A ideia do banho do furo é mais pra relaxar ele. Tô segurando aqui a cabecinha, ó. Bem clebre, só tá apanhado, ó. Eu gosto de enrolar com o paninho assim, ó. Que daí eu tenho o suporte aqui pra segurar o corpinho dele. Poderia ser sem, se quisesse. Enrolado na fraldinha, o bebê se mexe, mas ele sente o limite. A gente protege ele e fica tranquilo. Tá bem quentinho, bem gostoso. O barulho estava se contorcendo bastante. E o banho de balde ajuda até nisso. Ajuda o bebê a relaxar. Deixar enquanto ele tá achando gostoso. A hora que ele começar a ficar incomodado, eu posso tirar. A hora que eu achar que começa a esfriar a barriguinha, né? Eu tiro. E vê, ó. Vamos pôr a toquinha na cabeça dele. Tem que tocar em cima. Vamos pôr. Porra em pé. Deixa eu chamar. E aí, gatão. E aí, né? Tem muita luz hoje aqui, né? Tem muita luz hoje aqui. Muito bem. E aí, o que você achou? Você gostou? Foi legal? Banho do Baruque? O Baruque gostou bastante do banho. É bem gostosinho, confortável. Ele vai ficando relaxadinho, né? É o momento de lembrar de como que era o útero. E é bem gostoso pra relaxar o bebê. Você já fez esse banho? Ficou encorajado em fazer agora, vendo como que eu fiz? Ficou mais fácil? Me conta o que eu quero saber. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. E beijos. Até o próximo vídeo.